Olá amigo e amiga, como vai você? O tema do nosso vídeo de hoje vai ser Infecção urinária em cães e gatos. Como evitar esse problema? Só que antes eu peço que você curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal, pois dessa forma você vai estar sempre recebendo os nossos vídeos. Certinho? Então roda a vinheta! Doutor Williams Volkart Então pessoal, a infecção urinária é uma doença muito comum nos cães e gatos. E nós como doutores devemos estar sempre observando os nossos pets, caso eles demonstrem alguns sinais desta doença, já que infelizmente eles não podem se comunicar diretamente conosco. Então, diante disso, eu procurei fazer esse vídeo, onde eu vou estar mostrando para vocês alguns desses sinais e como podemos evitar com que essa doença ocorra. Certinho? Então vamos lá! Então pessoal, algum desses sinais que o seu pet pode demonstrar quando está com infecção urinária são os seguintes. Se ele começar a urinar mais do que o normal, se ele fica muito tempo numa posição querendo urinar e não consegue, se a urina dele está mais escura, e se vocês também passam a observar que ela está mais fétida do que o normal, ou seja, um fedor, aquele cheiro forte de urina, se ele está bebendo mais água do que o normal, se por acaso ele demonstra que está segurando para fazer o xixi e começa a partir dali fazer o xixi em locais que não é comum ele fazer, se ele demonstra sentir dor quando está urinando, se está apresentando febre, se não está se alimentando direito, ou então se vocês passaram a observar estrias de sangue na urina dele, ou até mesmo caso vocês queiram pegar ele e apalpar o abdômen, vocês perceberem que ele está sentindo alguma dor. Todos esses sinais podem ser indicativos de que o seu pet pode estar com infecção urinária. Fiquem atentos! A infecção urinária em cães e gatos geralmente são causadas por bactérias. Para evitarmos que o seu pet tenha infecção urinária, eu vou passar algumas dicas aqui para vocês, certinho? Então vamos lá! A primeira dica seria deixar a água sempre limpa para o seu pet. Isso mesmo, manter sempre água limpa. Porque muitas vezes você deixa uma água ali parada há muito tempo e daqui a pouco ela vai ficando suja, vai passando um dia, passa o outro e vai mantendo aquela mesma água ali. Então pessoal, sempre trocar a água, mantendo a água limpa. Por isso que é muito importante que sejam aqueles bebedouros com a quantidade adequada, porque o pet rapidamente bebe e vocês já sentem a necessidade de trocar, já colocam água nova para eles. Porque se for um bebedouro às vezes muito extenso, grande para o tamanho do animal, fica muita água e ele não bebe tempo. E aquela água vai ficando no ambiente, vai sujando. E a partir dali, isso pode fazer com que ele adquira infecção urinária. Pois ele vai beber uma água que possa estar contaminada com bactérias. Segunda dica, jamais impeça o pet de fazer xixi. Isso mesmo, pessoal. Por isso que é muito importante termos horários corretos para estar levando o pet para fazer as suas necessidades fisiológicas. para ele não estar segurando o xixi. Porque se ele já está acostumado a estar fazendo sempre o xixi dele em um determinado horário, e esse horário vai passando, vai passando, ele vai segurando, ele vai segurando, porque ele já está educado a isso. Então, não podemos fazer com que ele fique muito tempo aguardando esse momento. Temos que sempre manter esses horários padronizados, corretos, e levando ele. E é importante que esses horários também não sejam distantes um do outro, pois o animal não pode ficar segurando o xixi, pois ele pode adquirir infecção urinária devido a isso. Certinho? Terceira dica, alimentação. Isso mesmo, pessoal. Temos que manter uma alimentação adequada para os nossos pets. Ou seja, não ficar dando comida com muito sal, petiscos diariamente, ou qualquer outro alimento que possa ter muito tempero. Porque esses cristais do tempero podem fazer com que o animal adquira cálculos renais, orolitias na bexiga, e a partir daí ele pode desencadear infecções urinárias. Então, é muito importante uma alimentação sempre adequada. Uma ração de boa qualidade, uma alimentação natural, que tenha passado por uma prescrição adequada de um profissional. Então, temos que estar atentos a isso. O pet não pode ficar comendo alimentos que tenham muito sal, tempero. Certinho? Quarta dica, evitem situações de estresse com o seu pet. Isso mesmo, pessoal. Pois, à medida que o seu animal possa se estressar com algum estímulo ambiental, isso pode desencadear uma queda da sua imunidade. Sustos, bombas, coisas desse tipo. Então, procure sempre evitar que o seu pet passe por uma situação estressante. Quinta dica, mudanças ou viagens repetidas. Pois é, pessoal. À medida que ocorrem essas mudanças ou viagens que você está levando o seu pet, vai ter uma mudança na rotina. E tudo que envolve uma mudança na rotina, é bom estar atentos, tanto para você quanto para o seu animal. Pois, o que acontece? Vocês têm que estar observando. Se ele vai estar bebendo a água certinho, se ele vai estar urinando certinho, se ele vai estar comendo a ração certa. Então, observem isso. Pois, essas mudanças podem trazer transtornos e um deles pode ser a infecção urinária. Beleza? Então, amigo e amiga, se você gostou desse vídeo, a hora de deixar o like é agora. Aproveite também e comente alguma coisa que vocês acharam desse vídeo, se o seu gato já teve infecção urinária. E, caso você ainda não seja inscrito, aproveite e se inscreva, pois estou publicando conteúdo semanalmente. Eu também tenho um perfil no Instagram onde publico conteúdo diariamente, onde vocês podem estar me seguindo também. Beleza? Até a próxima!